Mãe, seu irmão tá muito atrasado, eu mando pro seu irmão. Mandar? Deus, dobrei os meus joelhos pra falar de amor, pra te agradecer pelo que fez por mim. Há tanto tempo te pedi uma pessoa, alguém que me amasse e cuidasse de mim. E olha a bênção que o Senhor me preparou, algo muito além do que eu te pedi. Eu sei que o Senhor tem sempre o melhor, quando oramos, entregamos e pedimos em ti. Essa música, assim, basicamente é as minhas orações, né? Calma aí que senão eu vou chorar. E dizer que eu amo ele, né? Que ele é a minha oração. E é isso. Tá saindo. Bom, falar sobre o nosso relacionamento, eu não conseguiria falar sem colocar Deus na frente, né? Em todo esse tempo, ela sempre esteve comigo, presente ao meu lado. Uma das coisas que eu sempre falei pra ela, que sempre achei muito bonito nela, é que sempre quando ela ia falar, ela sempre falava nós, né? Ela sempre colocava nós, vamos passar por isso, eu tô junto com você. Desde, assim, do começo do relacionamento. E hoje eu posso, assim, dizer que é a vitória mesmo, né? E hoje será um dia onde todas as promessas de Deus, tanto na minha vida quanto na dela, vai ser concretizada. Primeiro quero dizer que eu te amo, né? Pedir muito obrigado porque você tem muita paciência comigo. Você sabe como eu sou, meu jeito meio, às vezes, torrão de ser. Mas eu quero dizer que você é sempre um porto seguro, assim, pra mim, sabe? Você sempre mostrou desde o início a pessoa que você é. E te amo. Te vejo mais tarde. Tchau. 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 Tchau.